Você vai conhecer a gangue das mulheres que estão atacando os ônibus em Porto Alegre. Elas entram nos horários de pico, quando há mais passageiros, e elas usam estiletes. Começam a ameaçar as pessoas, os passageiros dos ônibus. Veja. O ataque do grupo aconteceu no ônibus 525, linha Rio Branco. Seis mulheres embarcaram no coletivo armadas com estiletes. As ladras não levaram nada do cobrador, mas entre os passageiros fizeram a limpa. Roubaram bolsas, celulares e carteiras. O que não imaginavam é que teriam dificuldade para fugir, já que o ônibus ficou preso em um congestionamento por cerca de 20 minutos e ninguém podia desembarcar. O cobrador aproveitou o momento para avisar a polícia civil. Enviou uma mensagem através do aplicativo no celular exclusivo para denúncias. Mas foi avisado que o órgão não podia enviar viaturas ao local nem avisar a brigada militar. Como a polícia não interceptou o veículo, as ladras conseguiram desembarcar na Avenida Oswaldo Aranha. De acordo com o cobrador, o alvo preferido são os idosos. E elas costumam agir em horários que os ônibus estão cheios. Mas os ataques não são só coletivos. Em 2015, uma mulher que pertencia à gangue foi flagrada se passando por cliente em um restaurante da Cidade Baixa. Ela aproveitou o momento de distração de outras mulheres para furtar as bolsas delas. Também em 2015, a polícia encontrou na casa de outro integrante do grupo, no bairro Vila Jardim, na zona leste de Porto Alegre, vários relógios, óculos e bolsas importadas. Além de dólares, pesos argentinos e uruguaios e até moeda tailandesa. Durante uma operação, a polícia conseguiu prender três mulheres do bando, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Elas estavam com diversas mercadorias de várias lojas. Mesmo com a prisão, o bando não para de comandar novos ataques a estabelecimentos comerciais e ônibus.